Cara, tem um grandão aqui Aí, aí, peguei, peguei Nossa, saltou lá É grande, é grande Não é gigante, mas é grande Aí, rapaziada Nossa senhora Nossa, achei que ia escapado, cara Nossa, deu um salto, coisa mais linda do mundo Aqui do meu lado, cara Nossa Nossa, tá dando umas cabeçadas Muito seca, cara, vai devagar, velho Olha aí Nossa Nossa, cara Quero que vocês vejam isso, velho Camarão Venha Venha, bonita Nossa, não pule mais, não pule mais Não, você já tá com o líder Tudo ferrado, com certeza Vou pegar você na mão Ah, tá na mão Tá na mão Vou levantar Segura o flechão Segura o flechão Ah, piazada Olha que gordo Porque agora é a época deles reproduzirem Gigante De gordo Vamos soltar Quando você estiver pronta Você me avisa, moça Que eu vou soltar Já tá na água, piazada Eu não vou conseguir mostrar a soltura Mas provavelmente Vocês vão escutar elas se bater Eles estão se batendo bastante Na hora da soltura E eu vou aumentar o tamanho do camarão Eu quero pegar um robalo de 90 para cima Fez Na fisgada Tá chegando perto do caiaque Cara Esse peixe é gigante, cara O que quer que seja Nossa O tamanho desse robalo, cara Meu Deus Vocês não tem noção Ele nem viu que tá fisgado Agora ele foi ver que tá fisgado, cara Nossa senhora Olha o tanque Tanque Travou no fundo e não quer sair Cara, galera Nossa senhora Olha isso, cara Meu chapéu Nossa Nossa, devagar Lindona Não faça isso com você mesma Nossa Nem acredito que acertei um grandão Maior do que os outros, né Muito grande, galera Quanto tempo será que vai levar para embarcar? Nossa Olha Ele deu a lelinha Nossa senhora 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 Vou dar mais linha para ele tomar Porque Eu já perdi muito peixe aqui No pulo Ele arrebentar a linha Arrebentar o líder O cara 86 E olha o pirata Onde é que tá ali, ó Não adianta Nossa senhora Olha o tamanho disso, cara Olha o pirata ali, enterrado Cara Olha o tamanho Muito gordo, galera Mas muito gordo Olha 86, cara Que coisa mais linda Eu achei que passava de 90 Olha isso, rapaziada Muito obrigado por estarem assistindo isso Obrigado Obrigado, meu Deus Obrigado por ter pego esse peixe Por ter me provido Essa briga maravilhosa Aqui, ó Nossa Olha a cabeça desse peixe, cara Muito grande, ó Olha Olha, rapaziada Olha Quem tem a moral de printar E mandar uma mensagem pra mim Vamos soltar Nossa, cara É muito grande, velho E nem chegou a 90 centímetros Eles estão muito gordos Agora que é época de reprodução deles Vou soltar você Mas eu quero soltar você na mão, né Não no alicate É sacanagem no alicate Falta de respeito com você, moça Ah Escapou já Olha Nossa senhora A grossura desse peixe, cara E foi embora, galera Meu Deus do céu Obrigado A água tá limpando Tá ficando mais limpa, né Não tá limpando muito, não Mas tá ficando um pouco mais clara Antes tava preta, preta Agora já tá Cor de chá Olha Na primeira ele errou Mas na segunda ele ficou Nossa, cara Meu Deus do céu Caraca, moleque Outro gigante, galera Olha Nossa Caraca, moleque Nossa, primeiro ele errou Na segunda eu pei Ninguém me tira desse lugar hoje Ninguém Mas olha Ninguém me tira daqui hoje, cara Amorzão, se você estiver assistindo Meia noite eu tô em casa hoje Não, não me espere pra janta Não, me espere pra janta Cara, vai aparecer Nossa, é grande, hein É outro igual aquele lá, cara Não, pra lá, não Pra lá, não Pra lá é perigoso Vem pra cá Vem pra cá, cara Vem pra cá Nossa senhora Vem pra cá Vem pra cá, cara Não, no mangue, não No mangue, não Seu desgraminha Nossa Cadê você, cara No pedal também não, né Sacanagem no pedal Nossa Outra lapa Lapa Nossa Acho que esse dá 90 Ai Roscou na outra vara Saiu Eu acho que esse aqui dá 90, rapaziada Nossa Olha, olha Nossa senhora, velho Nossa, é gigantesco Só que eu tô vendo a cabecinha do gig Na boca dele Isso é muito bom Isso quer dizer que ele tá brigando Só no gig Tá na mão Nossa Não enterrou mesmo o anzol, cara O anzol tá Deixa eu botar um alicate aqui Tá só na pressão o anzol, cara Vocês não tem noção, velho Mesmo tamanho, olha Nossa Outro gigante, velho Olha, olha Tá dando um xilique nele Outro gigante, galera Olha Aí 78 É Dos menores Esse é dos menores Tá, piazada Olha lá Vamos mostrar então Amor Chama as crianças aí Que eu vou mostrar o peixe E eu quero que elas vejam O peixe do papai Esse peixe aqui Eu peguei pra vocês Meus piazinhos Vamos ver Será que tá todo mundo na sala Já assistindo Então vamos lá Um, dois, três E Olha o peixão do papai Piazada Esse é pra vocês Meus lindão Olha aí, ó Vamos soltar ele logo Já oxigenou Pacawaka Não vai se fisgar Nesse anzol aí, né moça E já fisgou mesmo Pera, deixa eu tirar Aí, ó Venha na mão do pai Olha, já quei embora Au Mordeu com muita força Meu Deus Vamos lá então Pode ir, linda Ó Na hora que estiver pronta Pode ir Linda, linda, linda Nossa Que o balo mais lindo 78% É do tamanho do menor Que eu peguei hoje Olha, olha, olha Nossa Vai descansar no anzol de novo E foi embora, galera Cinco